Oh, graças a Deus! Voltamos? Estás informando seus seguidores? Voltamos! Voltamos! A Fabi já entrou! Vou virar a câmera, graças a Deus. Vamos lá? Vamos acabar? Vamos lá? Voltei, YouTube! Passar um álcool aqui nas luvas, né? Voltar aí! Agora sim! Vamos lá! Então, eu parei aqui, ó! Quem está tendo problema para assistir no Instagram, vai para o YouTube, viu, gente? Vai para o YouTube, porque lá a qualidade está perfeita, a imagem está maravilhosa, o áudio está perfeito também. A live é sobre o quê? Ah, eu tinha colocado aqui, pera lá! Tudo sobre marcação e mapeamento. Tudo sobre marcação e mapeamento. Oh, mas a pessoa não sabe escrever. Marcação... Nossa, você sabe escrever mais... Horrível! Camila já pôs. Cadê? Ela está sobre marcação, só que ela não... Aqui não apareceu ainda, não. Olha, mas o celular está devagar, quase parando hoje mesmo, hein? Vamos lá, vamos continuar. Depois vai ficar salvo, gente. Beleza? E aí, tá funcionando normal? Tá. Ficção da Camila. Eu não vi a da Camila, gente. Cadê a da Camila? Para cima. O meu não apareceu? Não. Aí, fica só o comentário. Beleza? Pronto. Vamos lá, ó. A gente parou aqui na... Ô, sotaque bonito, sou! Uai! A gente parou aqui na altura da cauda, certo? Então, eu vou usar como referência o traves da minha cliente. Vou fazer uma marcação acima do traves, no meio do traves e abaixo do traves. E agora, eu vou pegar a minha linha. Só do YouTube, tá vendo bem? Vou pegar a minha linha. E vou posicionar rente ao desenho, volume natural de crescimento dos fios da sua brancelha. E ver em qual direção que vai apontar essa cauda. Esse vai ser o nível. Dá pra ver, perfeito. Então, vamos lá. Então, ó. Eu vou posicionar a minha linha bem na junção entre as duas marcações. A vertical e a horizontal. Vou vir aqui, ó. Contornando a sobrancelha. Então, confere comigo que não é aqui. Porque não acabou aqui na cauda. Mas também não é aqui. Porque eu tô tirando a cauda dela. Então, eu tenho que vir acompanhando, ó. Olha onde deu. Centro do tragos. Esse é a altura. Essa vai ser a altura desse sobrancelho, ó. Agora, sabendo que é o centro do tragos, eu vou só transferir pra cá. Ó. Em cima do tragos, no meio do tragos, abaixo do tragos. Vou posicionar a minha linha na junção das marcações, acompanhando. Ó, lá de novo, ó. Fazendo assim, você garante que os dois lados fiquem iguais, gente. Mesma altura. Apontando pra mesma direção. Não fica aquela cauda uma pra baixo ou uma pra cima. Tá? Beleza? Então, essa daqui é a minha última medida. Minha última marcação. É a marcação número oito. Agora, eu vou juntar pontinho. Certo? Perdão, gente. Eu tô pulando aqui. Ainda preciso encontrar mais uma medida aqui. Então, eu encontrei minha medida hoje. A gente vai até a nove. Beleza. Já tem praticamente todas as medidas. Só tá faltando o quê? Ó, eu tenho aqui o comprimento. Aonde começa. Aonde termina. O ponto de arqueamento. A espessura do início. A altura dessa cauda. Só tá faltando, eu saber, é a espessura aqui, ó. E as sobrancelhas, elas começam naturalmente mais grossas. E vão afunilando até chegar em zero. Tá? A sobrancelha, ele não pode acabar assim, ó. Ó, não pode acabar assim. Ela tem que acabar em zero, ó. Tem que encontrar. Tá bom? Então, eu preciso achar aqui a espessura do ponto alto para eu finalizar e começar a ligar os pontinhos. Certo? Mata, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos voltar com o nosso paquímetro. Vou pegar aqui, vou medir a espessura do início. Ó, deu 0,8 milímetros. 0,8 milímetros. Para eu achar a espessura do meu ponto alto, eu vou seguir a seguinte regra. Geralmente, ela vem afunilando. Então, se aqui ela tem 0,8 milímetros, aqui nessa região, ela vai ter menos 1 ou 2 milímetros. Sempre isso, menos 1 ou 2. Ou seja, se aqui deu 0,8, ó. Se aqui deu 0,8, aqui vai ser menos 1 ou menos 2. Ou seja, vai ser 0,7 ou 0,6. Eu vou testar primeiro 0,7 e depois 0,6. Beleza? Vou colocar aqui no meu paquímetro 0,7. Vou posicionar a parte superior onde eu já tenho aqui, ó, a altura do ponto alto, que é um ponto que eu já tenho de referência. Vou posicionar aqui e vou descer, ó. Opa, pode ficar quietinho aqui, Claudinho. Vou marcar na frente aqui, ó, do paquímetro. Tá vendo? Tá vendo? Então, 0,7 ficou perfeito para essa sobrancelha. Eu consegui marcar a base sem entrar na sobrancelha, sem ficar longe da sobrancelha, né? Seria um ponto bacana. Vamos ver 0,6? Vou diminuir aqui. Vocês vão ver que essa parte vai ficar dentro da sobrancelha. Olha ali. Olha o tanto de pelo que eu ia ter que tirar dessa sobrancelha. Então, não é 0,6, é 0,7. Vamos tirar a prova? Ver se essa altura aqui tá boa? Pego a minha linha de novo. E vou posicionar aqui, ó, na junção da espessura da base. Até... Eu vou fazer de cá, vocês vão ver, gente. Que aqui eu tô gravando porra do celular. Eu vou colocar aqui na junção da espessura da base e trazendo até essa medida. Olha ali como ficou perfeito. Levanta o rosto, Claudinho. Olha ali como ficou perfeito. É 0,7, certo? Vamos lá de cá de novo, ó. Vamos frisar bem. Vou medir o início. Vou medir aqui a espessura do início, que eu já sei que deu 0,8. Ó. 0,8. No meu ponto alto vai ser sempre menos 2 ou menos 1. Então, se aqui deu 1, aqui vai ser ou 9 ou 8. Se aqui deu 5, aqui vai ser 4 ou 3. Se aqui deu 7, aqui vai ser 6 ou 5. Deu 8, vai ser 7 ou 6, certo? Então, vou colocar aqui menos 1. Vou colocar 0,7. Vou posicionar... Vou perder um pouquinho no celular. Vou posicionar nessa marcação da altura que eu já tenho como parâmetro. Sempre eu vou posicionar primeiro nela e vou descer o paquímetro, ó. Deitar, encostar ele na pele. Vou marcar na frente do meu paquímetro. Olha lá onde que deu. Tá vendo? Beleza! Ficou uma marcação boa. Eu consegui a marcação, ver os pelos. Eu não entrei demais no sobrancelho e nem pus fora. Vamos ver 0,6 se daria certo? Se eu fosse usar a medida de 0,6... Olha ali o tanto que ia entrar dentro da sobrancelha, ó. Tá dando pra ver aí, Instagram? Olha o tanto que eu ia entrar dentro da sobrancelha. Eu ia fazer um rombo nessa sobrancelha. Então, neste caso, 0,7 ficou melhor. Vamos tirar a prova? Vou pegar a minha linha. Vou posicionar a junção aqui, ó. Da espetura da base e o início. E vou trazendo paralelo aqui na sobrancelha. Ó. Levanta o rosto pra gente... Olha lá, gente. Como ficou perfeito. Então, essa sobrancelha aqui, ó. Tá vendo ali como ela tem falinha? A gente tem que reconstruir aqui. Tá cheio de falha. Beleza? Agora eu finalizei todos os pontos. Essa é a minha marcação número 9. Ó. Marcação 9. Gente, tira um print aí que eu quero ver vocês postando isso aqui depois, tá? Marcação número 9. Agora é jogo dos pontinhos. Agora é somente jogo dos pontinhos. Tá todo mundo vendo, ouvindo? Tá perfeito? Né que tá? Pessoal do YouTube, dê sinal de vida pra mim e dá um joinha aí nesse chat pra eu saber que vocês estão acompanhando. Agora é jogo dos pontinhos. O que é jogo dos pontinhos? Eu vou fazer um pontinho em cada ponto de referência da minha marcação. Ou seja, aqui na espessura da base, aqui na espessura do topo, na minha altura do ponto alto e na altura da cauda. Na onde que é esse ponto? Aonde as medidas se encontram. Aonde a linha da altura da cauda e o final se encontra. Aqui é meu ponto de referência. Beleza? Tá sem som. Tá sem som? Tá ótimo. Ué. Tá sem som? Ó, Dara, ótimo. Ó, a Dara. Oi, Dara. Dara entrou. Gente, pessoal do Instagram, vocês estão ouvindo perfeitamente? Não sei nem onde é o som desse celular. Nem. Beleza? Vocês estão ouvindo? Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão ouvindo? Mas não tem o que eu fazer. O pessoal do YouTube falou que tá tudo certo. Fecha que entra de novo. Aqui o áudio tá normal. Tá ótimo. Então vamos controlar. Beleza. Então, ó. Fiz os pontinhos nas marcações mais importantes pra mim. Certo? Vamos fazer do lado de cá. De novo. Aqui na espessura da base. Na espessura do topo. Na altura do ponto alto. Sempre, gente, lembrando que esse pontinho é onde encontra a linha. Onde encontra a linha. E aqui na altura da cauda. Agora eu vou ligar pontinho. Esse ligar os pontinhos é isso mesmo. É ligar um pontinho no outro. Fazer uma linha de um pontinho pro outro. Lembra que a gente vinha fazendo o tempo todo com a linha, ó. Isso é ligar o ponto, ó. Só que eu vou marcar isso na pele. De que forma? Na arte. Você pode fazer com a linha. Você pode fazer a mão livre. Você pode fazer com o lápis dermatográfico. O jeito de funcionar melhor pra você. Porque a tua estrutura, a base do teu design já tá pronta. Então, é só você finalizar do jeito que fica melhor pra você. Eu vou fazer na caneta branca. Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. E aí, a minha dica é. Você pode fazer ponteio. Como você pode fazer uma linha contínua. O jeito que funcionar pra você. Renata, eu não tenho a mão boa pra fazer linha. Faz ponteio. Vou fazer pontilhado de um lado e com a linha do outro. Desse lado, que eu tô melhor posicionada, vou fazer a linha. Do lado de lá, vou fazer ponteio. Então, ó. Eu vou criando essa linha aos poucos, ó. Caneta bem levinha na pele. Não aperta a caneta. Se você apertar a caneta, ela não vai sair a tinta. Vai virar uma borroqueira que só. Aqui, gente. Lembra sempre de dar uma arredondada. Não faz ela quadradona, não. Tá? Vai acompanhando, ó. O importante é que você... Cabe aqui, ó. Mas faz ela mais redondinha. Pra acompanhar o natural da sobrancelha, ó. Caneta super levinha. A cliente quase não sente a caneta na pele. Certo? Isso aqui, gente, é treino, tá? É treino, treino, treino e mais treino. A primeira vez que vocês forem fazer, vocês vão sentir muita dificuldade. Mas conforme você for fazendo, vai ficando tudo mais claro. Muito mais fácil. Tudo nessa vida é treinado. Ó. Primeiro eu faço como se fosse um rascunho. Aí depois eu venho mexendo, ó. E eu trabalho com a caneta deitadinha na pele. Eu não trabalho com ela assim, não. Beleza? Aqui, que é o lugar que todo mundo tem dificuldade, ó. Vou esticar essa pele. E aqui eu vou fazer pontinha. Vou fazendo um pontinho, vários pontinhos, ó. Primeiro eu venho aqui, ó, na mesma direção e marco o meio. Agora eu vou achar o meio daqui até aqui. Agora o meio daqui até aqui. O meio daqui até aqui. Agora o meio daqui até chegar nesse ponto. De novo. Esse meio, esse meio. Ó. Se você já tiver com o olho treinado, você consegue fazer somente com esse pontinho. Senão você pode ir fechando, ó. Meinho. E aqui tem que tomar cuidado pra deixar todas na mesma direção. Ali. Beleza. Pra mim é o suficiente. Posso vir aqui ajeitar esse desenho. Posso vir, ó. Mesmo algodão que eu tava usando. Peguei um palito. Vou tirar um pouquinho de algodãozinho aqui. Ubedecer com a minha loção assim, gente. E vou fazer igual a manicure agora, ó. Tirar o sobrinho. Sempre com a pele firme. Não vai desenhar sem esticar essa pele, sem deixar essa pele firme. Não vai alinhar sem deixar essa pele firminha. Tá? Beleza, gente? Ó. Faz que a senhora tá abrindo a porta. Nossa, você quer a Júlia? Fazer a Júlia. Júlia? É, eu mesmo. Só a minha. Não, achei que as meninas tavam abrindo a porta. Certinho, gente, ó. Fiz desse lado. Vou fazer do lado de cá agora, pessoal, do Instagram. Acompanhar. E aí vai ficar sal? Vai sim, Luísa. Ah, que bom que você tá aqui, Luísa. Acho que é a primeira vez que eu venho esse aqui, Luísa. Ó, esse lado eu vou fazer todo pontilhando. Todo pontilhadinho, tá? Então, vamos começar na parte mais difícil, ó. Sempre que você for esticar a sobrancelha, é nos pontos de marcação. Não vai esticar a sobrancelha assim, nem assim, não. Você perde todo o formato dela, ó. Um dedinho aqui no ponto alto e no ponto inicial. E agora eu venho fazendo. Pode fechar o olho, por diante. Primeiro, agora que tá bem aparente, bem lisinho isso aqui, eu vou trazer a minha caneta, ó, imaginando essa linha aqui na onde que é. E eu vou encontrar o meio. O meio entre esse ponto e esse ponto. Achei o meio, vou achar o meio entre esses dois. O meio entre esses dois. O meio entre esses dois. O meio daqui aqui. E sempre faça esse movimento que eu tô fazendo aqui com a caneta, ó. Pra você não perder a direção dessa linha. Faz esse movimento, porque aí você vai treinando o seu cérebro pra entender essa linha aqui. Vou achar o meio aqui. Sempre um pontinho do lado do outro, seguindo a mesma direção, pra que você crie a linha na direção, certo? Beleza. Agora, vou achar daqui até aqui, ó. Ó, daqui até aqui. O meio. Certo? Meio. O meio. O meio. O meio aqui. Meio aqui. Meio aqui. Posso ir completando esse espaço. Tenta não abrir o olho pra você não piscar agora. Ó lá. Tá vendo? Como você consegue criar no alinhamento? Então, assim, gente. Não fica perdendo tempo em fazer aquela coisa linda, brilhosa. A não ser que você precise. Pra tirar uma foto pro Instagram. Entendeu? Tem que ser algo que você entenda o que você vai fazer e precisa explicar pra cliente. Não fica perdendo tempo com isso, não. Não resolve, tá? Vamos aqui agora. Aqui, eu tenho que sempre tomar cuidado de dar uma arredondadinha e não descer ela reta. Senão, eu deixo minha sobrancelha muito geométrica. Então, eu vou achar o meio. E agora, eu dou uma saidinha dessa marcação que eu já tenho. Mas aqui, tem que encontrar em zero de novo, ó. Vou preencher esse meio aqui entre esses pontinhos. Ali, acabou em zero, beleza? E agora, aqui. Ó, esticando. Minha mão tá toda posicionada. O meio. É legal também, aqui, ó. Tem a sombrinha daquela linha que eu já tinha feito pra tirar a prova. Então, eu vou só seguir essa sombra, ó. Mas se você não tiver feito, você vai imaginando. Ó. Aqui. Traz daqui até aqui. Aqui. De novo. Daqui aqui. Ó. Automaticamente, você vai treinando o seu cérebro pra criar uma linha. Aos poucos, fica tão natural fazer essa linha. Você pega e consegue fazer uma linha perfeita, retinha. Com a maior praticidade. Com a maior praticidade. Agora, vamos fechar o início. O início eu sempre fecho em pontinhos. Pra cliente não assustar, não achar que eu vou deixar aquela sobrancelha extremamente quadrada. Beleza? Pra quem tá começando, gente, a caneta de gel é a minha indicação. Ela é muito mais fácil de manusear que o lápis. Ela destaca a cor na pele e no pelo. Então, a caneta de gel é o que eu recomendo. Às vezes, você não vai ter tanta prática em fazer uma linha, mas você pode trabalhar com ponteio. Ó. Se eu continuar fechando aqui, gente, eu crio uma linha. Então, só que se permita. Se permita testar uma nova técnica. Um novo jeito de marcar. Pra você descobrir também o que funciona pra você. Às vezes, você vai replicar isso aqui. Você vai achar muito difícil no começo, tudo. Mas vai treinando. Tá? Só que se permita testar novas formas. Ó, vou fechar aqui. Vai criar como se fosse uma linhazinha. Ela não vai ficar tão nítida, tão definida, mas é uma linha que, pra mim, fazer o design é o suficiente. Não precisa mais que isso. Beleza, gente? Responde aí, pessoal do Instagram, dá coraçãozinho, pessoal do YouTube, dá joinha no chat. Pra eu saber que vocês estão acompanhando, vocês estão entendendo, que tá fazendo sentido. Gente, uma dica, hein? Quando fazer a aplicação de rena, não usa a caneta branca, não. Porque ela atrapalha na pigmentação da rena na pele, tá? Eu creio como se fosse uma película. Então, pra rena, já não usa isso aqui, não. O que é isso que eu tenho? Minha mão dormiu. Ó, vou tirar aqui uns pontinhos que eu achei que passou. Porque eu quero, apesar de ser pontinhos, eu quero alinhar. Vamos pro ladinho do outro. Certo? Beleza? Melhor que muito curso, hein? Tá de parabéns. Que bom, Vi. Que bom que vocês estão gostando. Aí. Beleza, tá vendo? Que nos dois jeitos de marcar, você tem perfeito, você consegue ver perfeitamente. Nos deu uma forma de treinar usando a caneta, tem muita dificuldade pra usar ela. Bexiga. Mundo da Eloá. Você vai encher a bexiga, coloca ela no meio da perna, como se fosse a cabeça do cliente. Gente, ó, aqui, a Claudiane tá bem em cima do meu joelho. Vou colocar a bexiga no meio da minha perna e vou fazer tudo isso aqui na bexiga. Aí, a hora que eu for fazer, preencher a bexinha, eu viro a bexiga como se fosse o rosto da cliente e vou fazendo. Tem também as cabeças de treino. Na loja a gente tem cabeças de treino. Que é muito fácil também. Fica bem mais prático pra você treinar. Mas é treino. Treino. Você tem que treinar sempre na posição que você vai atender a cliente. É obrigatório aparar os pelos que ficam pra fora da marcação? Se for o comprimento que você tá falando, pano e sobrancelha. Se for o comprimento, nem toda a sobrancelha eu apago. Por exemplo, essa sobrancelha é da Claudiane, que a parte de cima dela é bem rarinha. Se eu for aparar, vai fazer falta? Vai fazer falta? Então, eu não apago. Só se for uma sobrancelha extremamente comprida, que tá atrapalhando meu desenho. Aí eu vou aparar. Mas não é obrigatório, não. Tá? Olha isso, gente. Que lindo, Fabiane. Agora eu vi o selo de frente, né? Tá, gente? Olha aqui. Deixa eu alinhar aqui. O que aqui tá sobrando? Tá sobrando, lindo. Aí, gente, finalizou? Olha os dois lados. Vê o que que tá faltando. O que que tá igual. O que que tá diferente. Faz os pequenos ajustes. Você seguiu o passo a passo? Eu garanto que vai ser pequenos ajustes. O mesmo que você vai ter que fazer. Porque fazendo com calma, pra poder memorizar o processo. Você erra menos depois. Então, você tem menos coisa pra corrigir. Tá? Então, é fazer com calma. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, passo 7. Passo 8, passo 9. Certo? Então, você anota no teu caderninho aí. Na verdade, a gente tem o zero, né? Então, eu apaguei ele aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. O passo zero. Aqui tá o sinalzinho dele. O passo zero, pra quem não viu desde o começo, é linha d'água. Eu uso como referência a linha d'água, pra eu criar o início da sobrancelha. Tá? Então, é só memorizar aí o passo a passo. Beleza, gente? Aí, fiz isso aqui, eu vou mostrar pra cliente, vou explicar pra ela o que que eu vou fazer. Vou explicar essa diferença que ela tem do início da sobrancelha. Vou falar, ó, Claudiane, eu pego a escovinha e mostro, sabe? Ó, tudo que tá pra fora dessa linha branca, é o que a gente vai remover. Tá? Pra que fique este formato. Tudo que tá aqui, ó, pra cima dessa linha branca, é o que a gente vai remover. Essa sobrancelha é um pouco mais curta, aqui do lado esquerdo. Aqui, faltando um pouquinho de pelo. Eu vou pontuar tudo e as correções, ó. Aqui na parte de baixo, a gente tem uma farinha aqui. A gente vai preservar também, vai deixar esse fiozinho. Aí, mostra de cá. Essa sobrancelha, ela é naturalmente mais alta que a do lado de cá. Tá vendo que aqui ficou mais ralo? É o lugar que a gente vai preservar, pra poder recuperar a sua sobrancelha. Então, eu vou explicar todo o meu projeto. Um arquiteto, um engenheiro, quando ele faz o projeto, ele não explica pro cliente? A mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Nós vamos explicar o nosso projeto pro nosso cliente. Tá bom? Eu vou apagar esses engenheiros aqui, pra não ficar muito bem pequeno. Mas, pelo menos, esse, né? E, ó, a limpeza aqui, eu faço tudo com o antioxidante. Não é feito desse jeito nenhum. Morro no cotonete, ou no algodãozinho, no palito. E vou apagando os pontinhos que eu não quero. Vou apagar aqui o trago, senão ela vai embora com a cor e tudo. É cosquinha aqui. Tudo arriscado de laranja ainda. Então, uma dica também, quando for mostrar pra cliente, apaga, gente. Eu vou deixar como se eu fosse mostrar pra cliente, pra vocês entenderem. A diferença que faz pra cliente entender, ó. Vou deixar só o meu projeto. Pra mim, mostrar pra ela. Porque, tipo assim, ó, quem entende, quem precisa entender, isso aqui é eu, né? Ela não precisa saber. Aí, porque se eu for mostrar pra ela, ela vai ficar tão se apegada nesses detalhes, que ela não vai entender nada do que eu tô falando. Então, eu apago tudo que ela não precisa saber, vamos dizer assim, né? E deixo só o que é importante pro entendimento dela. Olha como fica mais fácil. Vira um pouquinho pro pessoal do Instagram ali. Ó, como fica mais fácil da cliente entender o que você vai fazer. Então, quando for apresentar, apresente de forma límpua. Seus conteúdos são maravilhosos, parabéns. Que bom. Pão, são pra sempre. Que bom, Pão. Que bom que você gostou. Gente, esse é o meu método de criar um design perfeito. E eu queria muito que vocês me ajudassem a dar um nome pra esse método. Eu pensei em método freebrowse. Por que free? Porque quando você começa a pensar dessa forma, você se torna livre de toda e qualquer cultura ou regra que você possa ter aprendido. Então, você fica livre pra criar qualquer design de forma personalizada. Então, eu pensei em método freebrowse. Mas esse negócio de palavra... Método freebrowse, legal. Mas esse negócio de palavra em inglês, nem todo mundo vai ter entendimento. Então, eu queria que fosse algo de fácil entendimento. Eu que desenvolvi esse método, Nata Fernandes Makeup, que desenvolvi esse método de criar design, me baseando em vários tipos, várias estratégias, vários métodos. Então, eu fui criando. Fui pegando o que eu achava de bom em cada método que eu aprendi e cheguei no meu método. Então, eu queria muito que vocês me ajudassem. O mapeamento perfeito? O que vocês acham? A Vi falou ali do mapeamento perfeito. Então, eu queria que vocês me ajudassem. Dá um nome no meu método. Ó, a Vi falou método perfeito. Método do Renato Fernandes. Melhor em português mesmo. Achei que era o nome, vi. É, também acho. Que é melhor em português, que é mais claro. E pessoal do Instagram, me ajuda aí. O que vocês acham? Me dá uma sugestão de nome aí, para nós batizar aqui meu método de design de sombraceira perfeito. O que eu preciso de ajuda de vocês? O mapeamento perfeito? O que vocês acham? Nossa, está atrasado, né? Vou deixar eu tirar essas cenas aqui, porque eu não ganho aqui. Eu não ia tirar essa cenas aí, por diante. Me ajuda aí, gente. É. Fridas Match. Nossa, essa aí é interessante, hein? Ó, enquanto vocês vão me ajudando no nome aí, eu vou começar a epilar aqui. Não ia fazer, não. Mas, assim, a design de sobrancelha que habita em mim, fala mais alto nesse momento, sabe? Qual dia das suas lives e horas? Toda segunda-feira, Val. Toda segunda, a partir da uma. Não tem muito horário fixo, não. Porque depende muito do que hora que eu consigo, sabe? De modelo, que hora que eu consigo modelo. Mas é toda segunda, a partir da uma hora. Sempre na parte da tarde. Então, chegou a segunda, já coloca o celular para despertar e para você acompanhar o perfil da Frida. Mapeamento sem segredos. Mapeamento sem segredos? Ai, o que vocês acham? Eu me basei muito no visagismo, né? E se eu colocar método visage? Frida, Frida. Legal, Vi? Método visage do design perfeito. Para um design perfeito. E aí, a gente vai remeter ao visagismo, né? Porque vocês viram que eu me basei muito no visagismo para criar essa sobrancelha, né? Gente, isso aqui que eu estou apresentando para vocês é o que eu uso no meu dia a dia. Eu já testei esse método em mais de 100 pessoas. Nossa, muito mais que 100 pessoas. Só o ano passado eu atendi 100 pessoas em micro-pigmentação. Então, é um método validado. Ele é validado. Ele realmente funciona, tá? Um dia a gente vai fazer uma aula só sobre pensamento. Porque tem segredo também na hora de pensar. Mais lindo que eu vou ir entrar. Mais lindo que eu vou ir entrar. Mais, Mais? Mais, Mais. O que vocês acham? Método visage. Método visage. Ai, entendi. Tem que esticar. Tá doendo? Tá doendo? Aham. Frida visage. Ai, gente. Vocês estão muito inspirados. Eu tô louco. Gente, eu tiro até pelinho cravado. Faço esses cartazes. Vocês creram? A Flavinha! Oi, Flavinha. Flavinha, você devia estar aqui desde o começo, Flavinha. Gente, então, ó. Eu vou pensar nas sugestões que vocês me deram aí. Tá? Vou pensar no nome, já que vocês foram poucas as sugestões, mas já vai me ajudar muito pra definir qual que eu vou usar. Pode me mandar mais sugestão lá no meu perfil. Manda lá. Não, não. Coloca o método e não sei o quê. Que eu quero ver. Pessoa mais criativa, a gente pode mandar até um presente. O que vocês acham? Quem decidir, quem ajudar a gente a escolher o nome, acho que é um presente da Flavinha. Tá? Então, ó. Nossa aula hoje... Eu não consigo parar. Você viu, Pedrinho? Deixa eu parar. Nossa aula hoje foi sobre mapeamento. Como criar um design perfeito, totalmente personalizado pra cada cliente, tá? Esse barulho que me amava. Porque a senhora merece uma massagem agora, né? Faz um coração com a mão, Rê. Pra colocar no Instagram. Ah, que legal! Sim! Será que apareceu? Pera aí. Chega a cabeça aqui. Vê aí, se parece eu. Assim, fazer um coraçãozinho assim. Não vou baixar aqui, vou tomar em perto que tu. Aí, apareceu eu. Oi, Neninha! A Neninha tarda, mas não falha. Então, ó. Tira um printzinho aí e marca, tá? Arroba Renato Fernandes Makeup. Olha lá, você tá olhando lá? Eu tô olhando lá. Olha aqui, ó. É porque eu preciso ver aqui, né? Não, olha lá. Ela é bonquinha, ó. Coraçãozinho! Faz coraçãozinho. Aí, ó. Tira o print e me marca aí, viu, gente? Meu maior presente vai ser. O senhor de conhecer não vai ser. Ai, Meire, eu vou ficar... Aí, assim, eu vou ficar metida, gente. Meu Deus! Mas eu acredito que eu... Teve gente que me conheceu lá no PM Prime. Fiquei tão feliz, tão feliz. Vocês não fazem ideia. Gente, deixa eu dar uma fechar aqui no zoom do YouTube. Vou ver se a galera vê aqui. Gente do YouTube, obrigada, pessoal que tava aqui. Coraçãozinho, Claudiane. Peraí, que eu não passei com essa mão. Assim, assim. Sim, assim. Sim, ó. Ai! Sim, assim, assim. É um coraçãozinho. Isso. É meu coração. Não sei. Desisto. Ó, obrigada. Obrigada, viu? Vocês estarem aqui com a gente. Ó, Jéssica! Nós estamos encerrando a aula de hoje. Mas vai ficar salvo, tá? Ó, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora. É um prazer estar aqui com vocês toda segunda-feira. Toda segunda a gente tem aula de verdade. Então, espero muito que essa aula de hoje possa ajudar alguém de alguma forma. Tá? Faz um print aí, marca a gente, marca a Freda Store, marca a Renata Fernandes Makeup. Me segue lá pra vocês conhecerem um pouquinho mais o meu trabalho como profissional também. E boa tarde pra todo mundo. Ai, pessoal do YouTube. Tchau! Melhor um nome mais curto. Método Renata Visagismo. Nossa, vai ficar muito chique. Ó, vou encerrar o YouTube. Deixa eu tirar aqui porque Nossa Senhora fez nada dentro. Que é encerrada essa live. Gente, muito obrigada por estarem com a gente até agora. Segura a labirintite. Vou encerrar e a live vai ficar salva, tá? Até mais! Agora, pessoal do Instagram. Cheguei agora. Ei, Flavinha, sei, hein? Mas vai ficar, vai ficar salva. Nha! Pessoal do Instagram, muito obrigada. Por estarem aqui mais uma segunda-feira, mais uma aula. Quem gostou, bate palma, tô brincando. Quem gostou, tira um print e me marca nos stories. Arroba Frida Store e arroba Renato Fernandes Makeup. Coraçãozinho. Tá? Vai rever, vai rever, papel e caneta na mão porque é uma aula, uma senhora aula. Até mais, gente. Brigadão, boa segunda-feira pra todo mundo.